Boa tarde, meninos e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Queiroz do canal Glock, Cine e Companhia, meu jardim, meu paraíso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meninos e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Queiroz do canal Glock, Cine e Companhia, meu jardim, meu paraíso. Gente, estou aqui com a faca na mão para cortar umas cascas de banana e ensinar vocês a fazer um adubo caseiro para colocar nas suculentas, nas orquídeas e também nas gloxinhas, tá? Eu vou fazer o teste aqui junto com vocês para saber se o adubo orgânico vai dar certo para a gloxinha ou não. Vou separar algumas gloxinhas, vou deixar uma usando com adubo e a outra sem adubo para a gente acompanhar para saber se vai dar certo ou não. Do mesmo jeito eu vou fazer com as rosas do deserto e com as suculentas, tá bom? Mas vamos lá a receita. A gente vai precisar de casca de uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bananas, tá? A gente vai picar a casca da banana, tá? Bem picadinha assim, ó, gente, ó. Vai picar a casca da banana, pequeno. Casca de sete bananas. Eu vou deixar a receita aí na descrição do vídeo, tá bom? Aí, gente, eu vou picar aqui, vou pausar o vídeo e aí eu volto com vocês, tá bom? Gente, já cortei as cascas da oito bananas. A gente vai colocar numa rabinha, tá? O que é rabinha? É uma panela com cabo comprido, um cabo só. Isso a gente no Goiás, a gente conhece como rabinha. Então vamos pôr a casca das oito bananas. A gente vai precisar de quê? Dois litros de água. Só que a gente vai ferver essa casca de banana. Para ferver a casca de banana, a gente não vai colocar dois litros de água. A gente vai colocar um tanto aqui, ó, que depois a gente vai misturar aqui de volta. Então a gente vai levar ao fogo e vai ferver. Vai ferver a casca da banana. Eu vou acender a luz aqui, gente, pra ficar melhor, tá? A luz do depurador de ar aqui. E aí a gente vai deixar ferver aqui por 15 a 20 minutos, tá? Pra vocês vão deixar ferver. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês quando estiver fervendo, tá? Podia trazer. Gente, olha aqui, ó. Já tá começando a ferver, tá? Aqui, ó, vai ferver, vai ficar... Como a casca da banana, ela tem uma liga, ela é meia babenta, vai ficar um mingauzinho aqui quando ferver bem. Mas já tá começando a ferver, tá? Aí, gorinha, gorinha, na hora que estiver fervendo mesmo, olha, tá vendo? Já tá saindo fumaça. Tem que deixar ferver bem fervido pra soltar o potássio, né? A banana, ela tem o quê? Tem potássio. E o potássio é bom pras plantas florir. Só que eu vou acrescentar um outro ingrediente aqui, a casca da banana, tá? Eu vou deixar ela ferver. Depois que ela ferver, eu vou deixar ela esfriar. Vou misturar ela com uma... Depois de ferver, por 15 minutos, tá? Já tá 15 minutos. Que tá fervendo aqui, ó. Você tem que deixar cozinhar bem, tá? Pode ferver por 15 minutos. De 15 a 20 minutos. Depende do fogo de vocês, tá? O fogo do meu fogão, vou mostrar esse aqui, ele é grande, ó. Então, pode ser... Eu tô deixando ferver 15 minutos. Se o fogo de vocês for pequeno, vocês podem deixar ela ferver 15 minutos, tá? Se for grande, pode deixar ferver 20 minutos, gente. Desculpa. Aí, tá fervendo. Eu vou apagar o fogo depois de 15 minutos, né? Vou apagar o fogo e vou deixar esfriar, tá? Aí, vou deixar esfriar. Enquanto vai esfriando, gente, eu vou mostrar pra vocês o ingrediente secreto, né? Que eu vou colocar aqui, tá? Que é isso aqui, ó. Olha, gente. Cloreto de magnésio PA. Esse aqui é em sal. Ele é pó, tá? É sal. Não é comprimido. Então, eu vou colocar aqui pra vocês uma colher de sopa pra 2 litros de água. Gente, tô derramando aqui em cima da mesa, mas... Gente, como eu já disse pra vocês uma vez, eu não sou curandeira, não sou médica pra ensinar, mas eu tô sarando a depressão com cloreto de magnésio PA, tá? Não tome remédio sem receita médica, sem orientação ou então pesquisa, viu, gente? Aí, eu vou colocar aqui, ó, no funil pra cair lá dentro da minha água, o cloreto de magnésio PA. Tá? É o sal, ó. Se vocês verem, é o sal caindo lá dentro. Ó. Entupiu. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, é sal. Cloreto de magnésio em sal. Cloreto de magnésio, gente, é um sal que é produzido também no mar. Do mesmo lugar que eles extraem o cloreto de sódio, eles extraem o cloreto de magnésio também, viu, gente? Então, é do mar. E esse cloreto de magnésio, ele é muito bom pra nossa saúde. É bom pra problema de nervo, né? Então, agora, gente, olha, tá aqui o cloreto de magnésio, né, aqui dentro da água. Nós vamos despejar aquela água da banana aqui dentro, tá? Jázinho eu volto. Oi, gente! Aqui, ó, o meu mingauzinho de casca de banana tá pronto. Gente, eu coloquei duas canelas em pau, tá? Aqui dentro pra ferver junto com a casca de banana. Esqueci de falar pra você, tá? Canela em pau. Então, o cheiro, gente, casca de banana com canela é uma delícia. Agora, a gente vai coar misturando, ó, dentro dos dois litros de água. A gente vai diluir isso aqui, tá? Não sei se vai dar certo aqui, minha artimanha aqui. Tá aqui, gente, dois litros de adubo caseiro, com casca de banana, cloreto de magnésio PA e canela. A canela, gente, não é um adubo, mas é um fungicida. Então, é bom a gente bater no substrato pra evitar certos tipos de fungo. Então, tá coado aqui nossa casca, né? A gente vai sacudir um pouquinho, né? Pra misturar todos os ingredientes e ingredientes. Nosso adubo, a gente vai colocar no borrifador e vai borrifar nas plantas. Aí, a gente vai fazer o acompanhamento. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês, certo? Como fazer e vou mostrar as plantas que nós vamos colocar a etiqueta, vamos separar, né? Que a gente vai fazer o uso do adubo, tá bom? O adubo caseiro. Tchau! E até o próximo vídeo, mostrando pra vocês como usar o adubo de casca de banana com cloreto de magnésio e canela. Tchau pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!